Fala pessoal tudo bem mais uma vez aí bem-vindos ao canal Vitoruco pessoal e hoje aí mais um dia de mecânica automotiva em casa eu tô fazendo uma modificação aqui no Fusca que eu queria fazer desde o primeiro dia que eu comprei ele né o Fusca eu vou deixar na edição aqui uma uma imagem o filtro combustível ficava aqui pessoal do lado do distribuidor e da bobina onde dá centelha né então sei lá eu tinha uma abraçadeira aqui outra abraçadeira na saída do filtro outra abraçadeira na entrada do filtro outra abraçadeira entre uma mangueira e um pedaço de tubo aqui ó esse tubinho né que chegava aqui então tinha uma emenda aqui nesse tubo na mangueira mais outra emenda na entrada do filtro na saída do filtro sabe então era muita conexão de combustível aqui então eu fiz uma alteração eu passei o filtro de combustível é pro lado aqui da de dentro da roda aqui agradecer o meu o meu amigo chande morgada de de carazinha pela pela dica né e uma coisa que eu usei foi o suporte da bobina pessoal deixa eu mostrar pra vocês ó vocês sabem que eu coloquei aqui ignição eletrônica né a gente instalou essa bobina aqui do go mi na ignição eletrônica tipo rau e o suporte da bobina velha eu usei para fixar o filtro de combustível aqui ó pessoal ó aqui é embaixo do do chiqueirinho né atrás do do banco traseiro ó fiz dois pequenos furinhos com broca 3 milímetros coloquei os parafusos e o suporte da bobina ficou bem certo para fixar o filtro de combustível né pessoal então aqui é uma área que fica bem assim é oca não tem interferência de nada né é longe do do motor aqui é a linha de combustível chega aqui então já aproveitei aproveitei para colocar né essa mangueira nova braçadeira suporte aí a a mangueira entrou aqui né nesse pedacinho que ela fica no buraquinho na lata que eu coloquei essa essa capinha em volta para proteger a mangueira né e agora a mangueira vai direto do filtro sem nenhuma emenda até na bomba de combustível então eu vou ligar o carro aqui agora para testar né ver se não ficou nenhum vazamento e aí mais um servicinho realizado no fusca em casa e com com sucesso vou dizer para vocês pessoal muito legal esse carrinho tá me dando bastante felicidade né e é legal mexer nele porque todas essas coisas que a gente pode fazer num carrinho velho antigo né deixar ele da nossa maneira a gente não não pode fazer num carro moderno né ou é mais difícil então tá sendo bem legal aí aprender a fuçar no fusquinha e aos poucos e deixando ele mais do meu gosto né então deixa eu fazer ele funcionar aqui que agora secou eu tirei a gasolina do tanque né secou toda a linha então tem que colocar gasolina ele vai demorar para pegar então deixa eu fazer isso aí eu já já mostro para vocês aí então tá aí pessoal serviço da finalizado que a gente consegue ver né que onde tinha o filtro passa agora só a mangueira de combustível né então fica uma coisa bem mais mais clean aqui no copo do motor né e mais seguro também né não temos aí o filtro de combustível ou alguma possibilidade de vazamento em todas aquelas emendas que tinham aqui né então fica uma coisa mais clean gostei do resultado então é isso aí pessoal se você gosta desse conteúdo aí de mecânica automotiva em casa considera se inscrever no canal para acompanhar os vídeos né que a gente vai postando e dá aquele like aí para fortalecer o trabalho da gente beleza então é isso aí pessoal grande abraço até no próximo vídeo valeu